Oi, oi gente boa! Aqui começa mais um vídeo para o canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar o like. Solta a vinheta! Eu espero que o Senhor hoje fale com você através deste louvor, amém? Quantas vezes quiseste então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão Ó irmão, eu sei que foi ruim Não é assim? Mais uma coisa Eu quero aqui hoje te dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Estende a tua mão Uma vez Outra vez Vá em frente Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui As angústias vão ter fim E custarás E custarás Perfeita paz Quantas vezes Quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Ó irmão Ó irmão Eu sei que foi ruim Escute Mais uma coisa Eu quero aqui hoje te dizer Jesus te ama Assim do jeito que você é Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Estende a tua mão Uma vez Uma vez Outra vez Vá em frente Vá em frente Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui As angústias vão ter fim E custarás Perfeita paz Então é isso pessoal Espero que o Deus esteja falado com você Não esqueça de se inscrever Compartilhe com seus amigos Deixe o like E é isso Um grande beijo para você Tchau 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 Tchau